Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre as demissões nas grandes redes de televisão brasileira. A Record iniciou uma grande onda de demissões, seguindo outras empresas que já tinham feito uma onda de demissões também. A Rede Globo tem seguidamente demitido grandes talentos lá da emissora, todas elas estão com esse mesmo problema, que é muito simples, elas agora disputam atenção com um número muito maior de gente no mercado. Embora essas empresas sejam empresas saudáveis, elas tenham uma boa receita, consigam vender bem, ainda tem uma audiência muito boa, a perspectiva de crescimento delas é muito pequena, então começa a ter esse tipo de problema. Vamos entender por que a Record e a Globo também têm problemas e por que essas demissões parecem que não vão parar por aí não. Essa notícia foi sugerida por Heitor Silva e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha só, os boatos se confirmaram, segundo o Jeff Benício, que é o autor aqui da revista. A Record iniciou uma onda de demissões. Entre os jornalistas de vídeos foram dispensados Janine Borba, Patrícia Costa, Roberto Tomé. Eu confesso para vocês que eu não conheço mais nenhuma dessas pessoas, faz tanto tempo que eu não assisto TV aberta que eu nem sei quem são essas pessoas. Mas em nota, o canal diz passar por um período de reformulação. Havia uma impressão de que a TV Record, que era do bispo Edir Macedo, passaria incólume pela turbulência financeira que afeta outras emissoras. Como a gente falou, a Rede Globo já tem demitido um monte de gente, também a Band, todas as outras emissoras tiveram problemas, precisaram cortar custos e coisa e tal. Mas imaginava-se que a igreja que é de propriedade do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, como tem uma grande parte do horário dela locado para a Igreja Universal do Reino de Deus, que deve pagar uma boa grana, imaginava-se que isso conseguiria manter as contas da empresa equilibradas. Mas, aparentemente, não foi suficiente. O que se vê agora é que a Record está sendo obrigada também a fazer esse tipo de reestruturação. O que eles estão dizendo aqui, a questão toda é o aumento ininterrupto dos custos de operação. Está cada dia mais caro manter as televisões no ar. Então, eles estão dizendo aqui que, em termos de receita, o pessoal até consegue arrecadar bastante, mas o custo para manter a televisão no ar está cada vez mais alto. E esse é o problema, realmente, que eu acredito. É o que eu falo para vocês. O que está havendo no mercado de produção hoje em dia? Você tem agora uma competição muito maior do que havia no passado. A Rede Globo, no passado, essas televisões todas no passado, competiam por um espaço muito menor, mas também tinham muito menos competição. Só tinha ali as televisões que competiam com ela. Hoje em dia, a televisão compete com o streaming. Se você quer ver um filme, você não liga na Globo, você liga na Netflix ou na Apple TV, ou, enfim, em qualquer um desses sistemas de streaming. Se você quer ver vídeos sobre algum assunto, você pode vir aqui no YouTube. Eu, de certa forma, faço competição com a Globo, faço competição com a Bandia. É lógico, não estou dizendo que eu tenho o tamanho deles, nem chego perto disso, mas para para pensar. O YouTube, com todos os canais que tem de notícias falando aqui, de certa forma, a gente compete, sim. Um monte de gente começa a ver notícias aqui no YouTube porque gosta mais da dinâmica das políticas aqui, é uma coisa mais pessoal, é uma coisa mais direcionada, mais falando direto para aquele nicho de mercado. muito mais do que essas televisões grandes, que são altamente formais, e tudo direcionado politicamente, então você começa a ter esse problema. Então o que eles reclamam aqui é que as receitas estão grandes. É verdade, aqui no YouTube também. Mas o que acontece é que para você conseguir disputar isso daí, fica um custo muito caro para essas redes tradicionais. E é o que eu falo para vocês, é o dilema dessas televisões é esse. O custo meu aqui, por exemplo, é baixíssimo. Quanto que eu custo para produzir esse videozinho aqui? Merreca, 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 merreca. Muito menos do que o Jornal Nacional da vida. Tudo bem, a minha audiência é muito menor, mas se você pegar proporcionalmente o quanto eu ganho aqui com relação ao meu custo, e quanto é o Jornal Nacional, quanto ele ganha em relação ao custo de produzir ele, os produtos de televisão são muito caros. Não é que não consigam arrecadar, arrecadar eles arrecadam, mas o custo deles está muito alto para o mercado. Eles acabam não arrecadando o suficiente para manter esse custo enorme que eles têm. Então ele fala aqui que a Globo, por exemplo, conseguiu receitas de 15 bilhões em 2022, mesmo assim registrou prejuízo de 41 milhões ao considerar pagamento de juros, impostos e outras obrigações financeiras. É um custo operacional muito grande que eles têm lá. Então estão precisando diminuir esses custos e eu acho que é esse o caminho mesmo. O que você vê acontecendo também é a geração de um conjunto de outras empresas, como a Jovem Pan e outras redes também, que fazem uma programação intermediária, um negócio um pouco mais profissional do que eu, com um gasto um pouco maior, mas ainda abaixo da televisão tradicional e voltado para a internet, que acaba sendo muito melhor. Gente, o caminho, o futuro é a internet. Esse eu acho que é o pior do problema, o pior problema dessas redes de televisão, porque o pessoal olha ali, se você olhar hoje a rede de televisão, ela ainda tem muita audiência, ainda tem muita gente que vê televisão. Só que para para pensar, como é que você vê isso no futuro, daqui para frente? À medida que o tempo for passando, cada vez mais gente vai preferir ver na internet. Por quê? Porque ali você tem o pessoal que está de acordo mais com o que você pensa, que fala a linguagem que você prefere. É muito mais fácil para esse pessoal ver na internet do que ver na televisão, que é aquela linguagem padronizada, aquela coisa estéreo. No final das contas, a perspectiva de futuro é que a Globo sempre vai ter uma visão muito forte, sempre vai ser uma marca que é muito lembrada pelo brasileiro, tem ainda muito prestígio. É lógico, eu sei que tem muita gente que não gosta da Globo. Eu mesmo tenho meus questionamentos, eu acho que a Globo foi uma das culpadas pelo jabuti ter subido na árvore. Quem que botou esse jabuti no alto dessa árvore? A gente está vendo aí, teve um monte de culpados nessa história e certamente a Rede Globo foi um desses culpados. Então eu também culpo a Rede Globo por isso. Mas no final das contas, a verdade é que para a média da população brasileira, ela ainda consta como tendo um valor, uma credibilidade alta. Só que o problema é quando você vê isso no futuro. Cada vez menos vai ter gente focando nisso daí, cada vez vai ter gente mais procurando notícia na internet. Esse é o desafio desse pessoal. Eles ainda vão ter que cortar muita coisa em termos de custo para conseguir uma operação viável nesse ambiente novo. E é só agora. Daqui para frente, é só cortar, 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 cortar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.